Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Já dizia a nossa poetisa Cora Coralina, com muito carinho, com muito respeito, quero parabenizar você professor, você professora, pelo brilhante trabalho que você desempenha na cidade de Codó. Nesse momento de pandemia, que vocês se dedicaram tanto, não deixaram a educação de Codó para um só instante, vocês se dedicaram ao máximo. Mas graças a Deus, com o avanço da vacinação, as aulas irão voltar presencial. E quero contar com vocês, para que a gente continue melhorando ainda mais a educação de Codó. Porque nós sabemos que só a educação informa, só a educação forma e só a educação transforma. E desejar a todos um grande dia, com muita paz, com muita harmonia. Então um forte abraço do seu médico, do seu amigo e do seu prefeito, Zé Francisco.